Olá pessoal, eu sou o Carlos Dias, o super humano das corridas. Eu fui convidado para fazer o teste da bermuda ultracompress da Mantua Brasil. Agora eu vou testar a bermuda de compressão percorrendo uma distância de 3km. Vamos lá! Música Bom pessoal, terminei agora o percurso de 3km. A bermuda é super confortável. Eu recomendo, está super aprovada. Música Música